As imagens mostram o ex-presidente da Agência Goiana de Transportes e Obras, Jaime Rincon, na recepção da Polícia Federal, escoltado por agentes e aparentemente tranquilo. Também foram presos, temporariamente, o presidente da Companhia de Desenvolvimento Econômico de Goiás, a Codego, e ex-presidente da Saneago, Júlio César Vaz, o gerente-geral dos distritos da Codego, Márcio Gomes Borges, e a mulher dele, Meire Cristina Rodrigues, que é assessora especial da governadoria. Ela apura justamente a cobrança, o recebimento e a ocultação de propinas recebidas no âmbito da Codego. A Codego foi criada em 2015 e é ligada à Secretaria de Desenvolvimento. O órgão tem como principal objetivo fomentar a indústria no Estado. Os presos são investigados pelo crime de lavagem de dinheiro. Segundo a Polícia Federal, eles se beneficiavam de contratos fraudulentos com empresas. Ao todo, foram cumpridos 10 mandados de busca e apreensão e vários bens foram sequestrados em Goiás, Brasília e também no Rio de Janeiro. 14 veículos, entre eles carros de luxo, motos e lanchas, foram apreendidos. Um dos carros estava aliado em 600 mil reais. Duas casas de veraneio em Búzios e Aruanã e também três apartamentos estão entre os bens sequestrados. Foram encontrados ainda 290 mil reais em dinheiro e cheques e uma grande quantidade de ouro. Boa parte dos bens apreendidos estava em posse do casal Márcio e Meire. Um casal que hoje recebe aproximadamente de origem lista com os recursos do trabalho deles recebe aproximadamente 15 mil reais. Tinha um gasto mensal de 30 mil reais, tinha veículos na casa deles avaliados de 600 mil reais. A operação Confrari é um desdobramento da operação Cash Delivery, deflagrada em setembro deste ano, quando cinco pessoas foram presas, entre elas Jaime Rincon e o ex-governador de Goiás, Marconi Perillo. Na época, a organização criminosa foi investigada suspeita de usar dinheiro de propina da empreiteira Odebrecht para financiar a campanha de perilo. A decisão do Ministério Público Federal diz que depois da Cash Delivery, a Polícia Federal recebeu uma denúncia anônima dizendo que Márcio Gomes mantinha imóveis com valores recebidos de propina da Codego e descobriu a ligação entre investigados da operação Confraria com investigados da Cash Delivery. O núcleo financeiro dessas associações criminosas, ele se presta justamente a receber esses recursos indevidos e direcionar esses recursos indevidos para que se chegue a um fim. É justamente isso que a gente tem que depurar. Que fins são esses? Podem ser fins eleitorais, podem ser fins de enriquecimento próprio e listo. O advogado de Jaime Rincon, Luiz Alexandre Rassi, se queixou que não teve acesso ao processo. Lamentavelmente o delegado não deu a investigação para que a gente tomasse conhecimento que impede o nosso trabalho e impede o desenvolvimento de qualquer situação em favor do Jaime. A gente está com a prisão temporária, cujo prazo são de cinco dias e estão impondo um prejuízo temporal para a gente muito grande para solucionar esse problema. O governo de Goiás, por meio de nota, diz que acompanha e colabora com as investigações e que já determinou o afastamento dos servidores públicos.